Tem nenhum de volta com um aumento no número de casos de covid em todo o país. Uma das recomendações médicas, claro, é vacinar. Na Serra, a gente já procura, cresceu aí nos últimos dias. E é pra lá que a gente vai ao vivo com a Vanessa Calmon. Vanessa, boa tarde de novo pra você. Como é que tá a movimentação aí? Boa tarde novamente. Jorge, Bruna, todo mundo que continua nos acompanhando de casa. A gente tá na unidade de saúde de Novo Horizonte. Nesse momento, não tem ninguém vacinando aqui na unidade de saúde, mas de fato essa procura aumentou não só nos postos de saúde, nas unidades de saúde, mas também em outros locais, locais externos, que as pessoas estão procurando pra fazerem também essa vacinação. Pra gente falar um pouquinho mais, até dar esse serviço de como você pode procurar a unidade de saúde pra se vacinar contra a covid-19, a gente vai conversar ao vivo com a secretária municipal de saúde, Bernadette Coelho Xavier. Secretária, muito boa tarde. Já fala pra gente como é que tá essa questão do aumento do número de casos, né? A Serra também sentiu esse aumento que já é registrado em todo o país? Sim, com certeza. A gente tinha aí uma média móvel de sete casos. Hoje já estamos com 23 casos, quer dizer, um aumento bastante importante. Então, a gente tá aí ampliando o horário de testagem, né? Para além dos nossos serviços de saúde, as unidades, as UPAs, nós estamos com ampliando o horário de testagem no laboratório, que faz testar de segunda a sábado, de 8 às 18, porque é importante testar e testar bastante. E, além disso, também existe essa questão da vacinação. As pessoas têm procurado um pouco mais por vacinação, para completar o esquema vacinal? Sim. De umas duas ou três semanas pra cá, a gente tem observado um número grande de pessoas procurando. No mês de outubro, a gente intensificou muito nos dias D as campanhas, fazendo um chamamento à população. Próximo sábado, de novo, dia D, esse mês ainda vamos fazer novas ações intensas. E, além do horário das unidades, a gente tem equipes de vacinação no Shopping Montserrat, sábados, domingos, feriados, para atender as pessoas, é sem agendamento. Levem o cartão vacinal, se não tiver o cartão vacinal, informe o cartão SUS, o CPF. No sistema, o vacinador, o triador, vão saber que tipo de vacina. O importante é que as pessoas completem o esquema vacinal. Secretária, a Serra também já recebeu algumas doses da vacina Pfizer Baby, né? Que é a partir dos seis meses. Quando que o município começa a aplicar essa vacina? Como que os pais podem procurar por essa vacina? Veja bem, a vacina Pfizer Baby é de seis meses a dois anos, onze meses e vinte e nove dias. Nessa faixa etária, a Serra tem um pouco mais aí de dezenove mil crianças. Nós recebemos quinhentos e noventa e cinco doses. Então, essas primeiras doses dessa vacina são crianças com comorbidade. Como há uma relação muito grande dessas comorbidades, no site do município, da Prefeitura da Serra, tem lá a relação das comorbidades. Mas essas crianças serão vacinadas a partir de sexta-feira agora. Secretária, falando sobre essa questão do aumento do número de casos, porque é algo que está preocupando muito. A gente vê estados vizinhos do Espírito Santo já vivendo uma onda importante novamente de Covid-19. O Espírito Santo já tem, nesse momento, 139 novos casos, de acordo com a média móvel do painel Covid. Então, é um momento que a gente tem que, mais uma vez, fazer um alerta, procurar completar o esquema vacinal, voltar com alguns cuidados? Sim. Nesse momento, com esse aumento do número de casos, voltamos àquela regra. Testar, vacinar, uso de máscara, principalmente nos equipamentos de saúde, nos locais de aglomeração e o isolamento nos casos positivos. Bom, então é isso, gente. A gente precisa, nesse momento, se atentar, mais uma vez. O número de casos de Covid está crescendo no Espírito Santo inteiro. A gente realmente já vê uma realidade que já preocupa em outros estados também do Brasil, inclusive estados vizinhos ao Espírito Santo. Então, nesse momento, como disse a Secretária de Saúde da Serra, é um momento de, mais uma vez, a gente voltar com alguns daqueles cuidados. Locais fechados, ônibus coletivos, muitas pessoas circulando, unidades de saúde. A gente tem que fazer o uso da máscara, proteção em relação também ao álcool em gel e buscar completar o esquema vacinal. A Prefeitura da Serra já disse que tem vacina disponível, a vacina Pfizer Baby, crianças com comorbidade. Dá uma olhadinha lá no site da Prefeitura para você saber qual tipo de comorbidade para fazer a vacinação do seu filho. Abriu o agendamento na última segunda-feira, vai vacinar agora, na próxima sexta-feira, mas também, muito provavelmente, vai ter livre demanda. Os demais municípios, a gente já deixa um serviço aqui também. Vila Velha, Cariacica e Vitória também têm agendamento, tem vacinação contra a Covid-19. Procure a unidade de saúde mais perto da sua casa para você completar o esquema vacinal. É muito importante nesse momento que a gente volte, mais uma vez, a atenção para proteção contra a Covid. Né, Bruna? Ô, Vanessa, rapidamente, enquanto algumas pessoas não se preocupam, né, nem tomaram a terceira, a quarta dose, né, muitos perguntando sobre a quinta dose. Aqui no Estado, a quinta dose é oferecida para pessoas imunocomprometidas. Queria aproveitar aí que você está na presença da secretária, se ela tem alguma informação sobre a quinta dose para os outros públicos. Secretária, a Geórgia, nosso apresentador, está perguntando sobre a questão da quinta dose. Aqui no município da Serra, a quinta dose já está sendo aplicada, ela está disponível, quem é que pode procurar? Não, inclusive o subsecretário de Estado, Luiz Reblin, esclareceu em relação à quinta dose. Ainda não é real o fato dessa quinta dose. As doses que nós temos nos nossos serviços de saúde são para completar o esquema vacinal. Então, assim, o que é importante é que as pessoas completem o esquema vacinal. A medida que o Ministério de Saúde publique uma nova portaria que distribua essas doses, se tiver quinta dose, aí a gente faz a divulgação e chama as pessoas para fazerem essa nova dose de vacina. Principalmente essa quinta dose, a informação que a gente tem, é que ela seria distribuída no primeiro momento aos idosos, né, secretária? Sim, com certeza o grupo de maior risco é o grupo de 60 anos e mais. Pois é, está esclarecido, Jorge? Sim, Vanessa, obrigado. Eu agradeço também a secretária pela informação. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa.